Você, César, como é que você analisa aí os 100 dias do governo de Tarcísio? E parece que esse é o ponto central, Fabíola. Veja, o Tarcísio, a meu ver, ele ganharia muito mais se ele fosse mais estadista e menos bolsonarista. Por quê? Até aqui ele vem, como cenas, por exemplo, que a gente viu aí, ele quebrando o martelo, batendo ali incisivamente, e tudo isso, a meu ver, tem como premissa elementar um tipo de política que era feito com base numa espécie de virilidade excessiva, numa espécie de violência, tudo isso que o bolsonarismo utiliza como propriedade para se articular. Esse momento está superado. Nesses 100 primeiros dias de governo, o fato, por exemplo, dessa pesquisa que a gente está rodando aqui no UAU demonstrar que 86% aprovam o governo Lula, te dão conta de que existe um outro espírito do tempo em vigor nesse momento. O Tarcísio tem condição de assumir a liderança do campo conservador, mas, ao meu ver, ele precisa superar esse tipo de coisa, esse tipo de imagem aí que demonstra ele quebrando o martelo e uma série de outras coisas que ele precisa passar a pensar muito mais como estadista e muito menos como bolsonarista. Por exemplo, só repensar a questão da privatização da Sabesp, o que é um tema bastante sensível. Existem pesquisas que também demonstram isso, que a maioria da população rechaça essa ideia. Fechar o Bom Prato, por exemplo, um programa social que oferecia alimentação, refeições a preços bastante acessíveis aqui em São Paulo, também é um equívoco. Então, tem toda uma agenda de caráter social que, a meu ver, o Tarcísio precisa ser capaz de olhar se ele quiser pleitear essa posição de líder, ainda que seja do próprio campo conservador. Tem toda essa transição que ele precisa ser capaz de fazer. Ele, sem dúvida, ganhou uma notoriedade através do próprio bolsonarismo quando ele ocupa um posto importante no gabinete ministerial do Jair Bolsonaro, mas cabe demonstrar algum tipo de resiliência, entender que o espírito da época mudou e que esse tipo de coisa, com esse tipo de coisa do martelo, ou de fechar Bom Prato, ou de insistir num processo de privatização que é bastante, no mínimo, é no mínimo polêmico, eu vou deixar por isso mesmo, não ajuda a causa dele de expandir a sua popularidade para além da própria bolha bolsonarista. Eu acho que esse vai ser um ponto fundamental, o Josias fez isso com muita propriedade e eloquência na análise dele, e eu concordo, eu acho que ele ainda tem esse pé dentro da canoa bolsonarista e vai ser absolutamente fundamental. O quanto ele é capaz de retirá-lo, no sentido de se reinventar para assumir a liderança de um espectro um pouco mais amplo da população, Fabiola. Obrigado.